Diário do Brasil.com I've been walking in the country, oh And I've been chasing after my shadow Nobody asked me my name Maybe my baby will never see me again And I'll hold on to life in the palm of my hand I think God must really love this land Look how crazy it is now I got a transport that goes to the house of the tree And it's a very nice thing, right? Passing through the city points The city is very agitated, very nice And it pays $3 to go to the house of the tree In this car here Let's go, man Let's go, let's go Eu estou no lugar, chama El Vuelo del Condor Vai encarar, mano? Não é a casa da árvore ainda não Você sobe ali e vai levar um pêndulo pra lá, ó 10 dólares, mano 40 paulo não vou não Vou esperar o outro Vamos lá A casa da árvore Foi um balanço que fizeram aqui Saiu na TV um tempo atrás E ficou muito famoso no mundo inteiro E agora virou uma atração turística aqui no Equador Muito grande Cara É alto, bicho É alto É alto e é lindo, cara Nós estamos no pé de um vulcão Quase na cratera de um vulcão Aquele lá em cima é um vulcão, ó Vou mostrar pra vocês Esse vulcão aqui em 2016 entrou em erupção É aquele lá, ó Doido, hein, cara? Aquilo lá é um vulcão ativo E tem até o caminho das lavas ali, ó Doido, né? Não, essa... Banhos é todo assim, cara Cheio de... Quando não é o vulcão É o desabamento É muita montanha É muita coisa aqui E o povo aqui sofrendo, né, mano? Igual eu, ó Loucura, maluco Isso aqui é bom demais Nunca não Olá, Aninha Olá, diga Olá para o Brasil Olá, diga, sim Sim? Diga, olá Tchau Tchau, bem Bem-vindo à casa do árvore, diga Oh, bem-vindo Graças Tem muito tipo de turismo aqui, cara Principalmente relacionado a... A cachoeira A rios A trekking Né? Práticas aquáticas É muito top aqui a região, cara E aí você tá num hotelzinho barato aqui em banhos De 10 dólares Muito gostosinho Numa cidade muito aconchegante Banhos E você abre a janela de manhã e dá de cara com isso Não tem preço, né, cara? Eu fui lá em cima ontem Que show, cara Parabéns, banhos É sexta-feira São 7 horas da manhã Tá fazendo 3 graus E eu tô aqui em banhos Uma cidadezinha muito top Gostei muito Uma pena não ficar aqui mais um dia É sexta-feira É sexta-feira É sexta-feira Adeus, banhos Vou sentir saudade É sexta-feira